Jovem Pan e o Tempo A Mínio é registrada hoje aqui no campus da Bela Vista foi de 19,6, Carla Já é possível saber como fica o tempo para o feriado, Burico? Então, o pessoal está tudo em expectativa do feriado É a frente fria, esse calor é um aquecimento que se fala pré-frontal Quando uma frente está se aproximando Então, na quinta-feira, essa frente fria deve chegar aqui sobre a nossa região E trazer chuva, principalmente à tarde, Carla Muito bem, ficou o aviso Então, muita gente realmente preocupada com a questão do tempo Porque vai emendar, são dois feriados, né, Burico? São seis dias para muitos servidores públicos Muitos profissionais que estarão aí emendando os dois feriados, então Desta quinta-feira e da próxima terça também, dia 20 Mas, dependendo da região onde a pessoa for Pode ser aquela escape da chuva, né? Escape, sim, a gente é o mesmo litoral, sempre chove Mas aquela chuva do final de tarde No litoral, tanto com chuva, sem chuva, sempre é bom, né, Carla? Mas aqui no interior, podemos ser pancadas de chuva Tanto na quinta como na sexta Ainda não tem a previsão para o sábado, Carla